E o desempenho dos serviços acendeu um alerta quanto à capacidade de recuperação da economia. O setor registrou queda de 6,1% em maio, na comparação com o mesmo período de 2015. E é maior retração desse 2012, quando o IBGE passou a realizar a pesquisa. Pois é, no Rio Grande do Sul, os números para o segmento também não agradam. No Rio Grande do Sul, a queda na receita do setor é puxada pelos transportes. Só em maio, o recuo foi de 8,2%. No acumulado do ano, o segmento amarga quase 10% a menos de receita. Um cenário que deixa poucas alternativas para os empresários. Na ativa há mais de 30 anos, esta mecânica, na zona norte de Porto Alegre, precisou demitir dois funcionários ao longo do ano para se manter nos negócios. Parece pouco, mas para uma equipe com apenas 10 profissionais, isso já representa 20% da mão de obra. A gente retraiu, porque a gente não tem um cenário do futuro que melhore até o final do ano. Então a gente ficou instável para saber o que vai fazer. A gente teve que diminuir, porque o nosso faturamento acabou diminuindo. A sazonalidade do segmento também entra na conta. Em meses de férias, os ganhos crescem com a revisão de carros que vão pegar a estrada. A construção civil também apresentou queda em maio, com menos 11,4%. Já no contramão da crise, o segmento de turismo registrou um crescimento de 5,7%. Segundo o diretor desta agência de viagens, o resultado positivo é puxado pelo aumento nas vendas de passagens e pacotes. O que está pesando muito para os passageiros de viagem não é a viagem em si, mas sim o custo de se manter em viagem, alimentação, passeios, ingressos, shows. Isso aí está pesando bastante, porque em relação à nossa moeda local, em relação ao dólar, aos reais, ela está se tornando três vezes mais. Então o custo de vida aqui são três vezes mais lá fora. Para este economista do IBGE, o resultado negativo da pesquisa não é uma surpresa. Em tempos de crise, os números não poderiam ser diferentes. Pelo fato de estar descontando a inflação, para o índice de volume ser positivo, ele teria que haver um crescimento da receita superior ao crescimento da inflação no mesmo período. Então, de certa forma, já é esperado, num período de inflação alta, que a gente tenha índices de volume negativos. Seria muito mais difícil alcançar um índice de volume positivo num contexto de inflação elevada. A pesquisa mensal do IBGE considerou a receita bruta de mais de 800 empresas.